NERDS! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nero. Meu nome é Guilherme e vamos aqui desenhar a Zarya de Overwatch. Eu gostei muito da personagem, achei diferente, que vai trazer um pouquinho de algo que me pediram até aqui nos comentários. E eu falei, Guilherme, eu quero que você faça uma mulher mais fortuna, mais brutamontesca, que nem você gosta de fazer os seus personagens masculinos, deve ter como fazer uma personagem feminina. E eu lembrei da Zarya, que é essa moça de proporções corpóreas assustadoras, né? Ela é mó grandona, mó fortuna, tem uma arma gigantesca, coxas incríveis. E aí eu pensei, poxa, vamos tentar fazer ela. Eu peguei ali algumas referências dela e fui tentar fazer essa moça aí com esse queixão, com essas outras características que a diriam mais masculinas. E eu tentei realmente ver como é que eu conseguiria lidar com isso, né? Porque um dos grandes desafios aqui dessa minha série de retratos é justamente tentar pegar o rosto feminino e trazer essas coisas, né? Mas eu tava começando a perceber também, de alguma forma, desenhar mulheres em muitos momentos é desenhar as mulheres que os caras querem que você desenhe, né? E aí eu tô pensando muitas coisas, eu não vou me estender muito nesse assunto, mas eu acho que a gente tá realmente muito acostumado com um certo tipo de representação na mídia de personagens femininas. E quando você foge um pouco disso, às vezes as pessoas acham que você fez um desenho feio, né? E na verdade, talvez seja uma outra coisa. Mas, logicamente, eu preciso continuar treinando e praticando assim como todo mundo que quer continuar aprendendo. E depois eu volto nesse assunto. Um outro dia, quem sabe, eu vou mais a fundo aí nesse papo. Eu tenho que refletir mais, escrever mais, pensar mais, ler mais. E aí a gente volta com isso. Hoje, pessoal, eu queria dar algumas dicas aí pra vocês sobre como escolher uma fonte de luz pro seu desenho, pra sua pintura digital, pra sua pintura tradicional, pra o que quer que você esteja fazendo aí, pra sua pixel art, ou sei lá, né? Tudo isso aqui, eu gosto muito de falar de coisas que são conceitos, né? Eles podem ser aplicados aí em qualquer situação ou em várias situações, né? Talvez tenha alguma situação que não dê certo. Mas, vamos nessa. Eu fiz aqui uma lista de coisinhas e eu vou comentar aqui com vocês algumas dessas coisas. A primeira delas é que você faça uma pesquisa pra descobrir nomes de esquemas de iluminação, né? Em fotografia, no cinema e também na pintura, existem várias nomenclaturas pra tipos de luz, né? São esquemas de iluminação mais ou menos conhecidos. Especialmente em fotografia, eu acho que é o lugar onde você vai achar isso com mais facilidade, né? Procure alguma coisa de fotografia na internet, iluminação pra fotografia, esquemas de iluminação, e você vai ver que em fotografia, principalmente, existe aquele mapinha de luz, né? Acho que é mapa de luz mesmo que chama. Que você tem como planejar a posição de cada uma das suas fontes de luz. E essa mentalidade de planejar fontes de luz pra ter um efeito desejado, é o que a gente usa o tempo todo quando a gente tá realmente fazendo uma pintura. Só que aqui a gente tem que inventar a luz, né? A gente não tem um equipamento mesmo pra posicionar e fazer isso. Como seria possível, por exemplo, no 3D, né? Aí a transferência dos conhecimentos de fotografia pro 3D seriam muito mais diretos. Na pintura, há essa transferência, mas tem que ter aqui aquele passo seu pra tentar realmente fazer com que a luz se comporte da maneira como você gostaria que ela se comportasse. Mas, Guilherme, aí eu vou descobrir esse monte de nome, né? Mas pra quê? Pra que você tenha um repertório de opções de iluminações ali na sua cabeça. Então você já vai ter ali meio que de pronto, né? Você pode, hum, eu posso fazer uma luz de cima e um rebatimento dali ou de cá. Ou eu posso fazer toda aqui uma luz bem difusa e de trás uma luz bem forte pra fazer um recorte. Ou coisas assim. Você vai ter isso na sua cabeça já, né? E acho que a grande vantagem de saber esses esquemas de iluminação e não ter que inventar normalmente, né? Sempre ter que estar inventando uma técnica é que você economiza tempo e você ganha direção, né? Você consegue ali pensar antes, né? E dirigir a sua obra ali, acho que é muito importante, é muito vital que você também tenha essa capacidade de olhar praquilo que você tá fazendo, pra aquela missão que você tem com aquele desenho e pensar em estratégias antes de começar a pintar, ou até mesmo pode ser durante o processo, mas você tem ali alguma intuição de direção ali de luz e de sombra pras coisas funcionarem. Não só pensar na parte do... não é só pincel, né, galera? Não é só brush, não é só técnica aí, a perfeição do movimento. É também esse papo meio que de direção de arte mesmo, né? O como que eu vou utilizar a luz pra fazer o que eu quero aqui. Então, a melhor forma de você ganhar esse senso estético é justamente analisar imagens de filme e cinema. Principalmente, eu gosto muito desses dois, porque é ali que você encontra também a questão do movimento e muitas vezes a arte vai precisar, né? A arte estática do desenho vai precisar que você inclua movimento de uma outra forma. E ter essa ideia toda funcionando é muito útil pra você. E o que eu mais gosto de usar como referência são desenhos animados, ou principalmente animações 3D. Que lá realmente a gente tem uma figura mais estilizada e às vezes a transferência do conhecimento fica um pouco mais facilitada. Às vezes, você pegando um filme com live action com pessoas pode ser um pouquinho mais complicado pra entender essa transferência. Então, pra começar, eu acho muito legal fazer essa parte com filmes de animação. E fica aqui a dica daquele site que chama Disney Screen Caps. Você pode procurar no Google aí, Screen Caps. É screen, né? De tela e cap de cap. Que é justamente um print screen. É uma imagem da tela de filmes. Então, eles têm vários filmes lá no site do Disney Screen Caps. Normalmente são filmes da Disney, mas tem outras coisas lá. Em especial, as animações que você gosta de assistir. Deve ter todas elas lá. E você consegue ver imagens, né? Frame a frame. Não frame a frame do filme inteiro, né? Tem alguns segundos de intervalo. Mas são frames, são fotos do filme inteiro. E você pode usar aquilo como referência. É muito legal. Isso é o que eu fazia antes aqui com estudos de cor. Eu quero muito voltar a fazer coisas assim. É muito interessante, é muito legal. Estudar a partir de retratos também é muito útil, gente. Especialmente aqui no caso que a gente tá usando Esse foco de fazer rostos de personagens. Estudar retratos no quesito fotografia também é muito legal. Então, eu tô agora no Pinterest, né? Portraits e coisas assim. Você vai ver um monte de ideias legais de iluminação, de cor acontecendo. E sempre fica aquela possibilidade de você fazer um estudo De observação e aplicação com um retrato fotográfico, por exemplo. Você pode pegar ali uma foto maneira. Você vai tentar entender o que tá acontecendo com aquela iluminação E aplicar com um outro personagem. Eu acho isso sensacional. Nesse desenho aqui das áreas que a gente vai fazer Na parte de coloração, eu vou realmente decidir trazer uma luz Que eu vi recentemente no livro do James Gurney Aquele livro que eu comentei com vocês Um deles, né? Dois deles tem aqui. O primeiro deles que me ajudou muito nesse desenho Foi o Color and Light do James Gurney Que eu mostrei pra vocês na live E tem uma parte lá onde ele fala realmente Desses, né? Dessas nomenclaturas de tipos de iluminação E lá ele fala do edge lighting Normalmente quando você tem uma luz que vem de trás, né? A luz está atrás do personagem Somente tocando ali as bordas da forma Normalmente isso é aquilo que quando você tá começando em pintura digital Você faz somente aquela linha branca em volta do personagem Ou talvez colorida Mas esse é o problema, né? A luz nunca vai fazer uma linha A não ser que seja uma esfera E esteja ali numa posição muito fácil, né? Isso não vai acontecer Normalmente a luz Normalmente é sempre A luz vai seguir os ângulos dos planos Daquele objeto que você tá tendo E vai se conformar as formas do seu objeto Que você tá representando Então aqui eu tentei jogar a luz um pouquinho mais pra esquerda, né? Não tentar fazê-la tão do fundo Mas eu queria que ali as bordas do rosto da nossa personagem Estivessem iluminadas E a gente tivesse essa coisa interessante Que é ter boa parte do personagem Não necessariamente em sombra Mas em uma iluminação mais fraca Que tá sendo ali a luz do céu E a luz talvez ali de rebatimentos Dentro dessa estrutura do fundo aí Que eu fiz qualquer coisa Só pra gente ter algum elemento no cenário E pra justificar essa iluminação também Eu coloquei uma luz ali atrás Mas a ideia realmente é essa É tentar utilizar essas noções E fazer o contexto todo funcionar Outra coisa que eu tentei utilizar aqui Nessa arte Foi a ideia de super exposição Você já deve ter ouvido falar disso em fotografia também E aqui que a gente volta, né? A arte tem muito pra emprestar de fotografia E eu achava que tinha pra emprestar de fotografia Só em tempos recentes Eu sempre pensei, né? Que hoje o desenho tende a imitar a fotografia Porque é uma técnica que a gente tá muito acostumado Mas eu vi até mesmo aqui no livro do James Gurney Que artistas antigos, né? E clássicos, os mestres antigos Eles usavam aquela técnica da câmera escura Que produzia, né? Aquela imagem numa parede Com aquele furanguinho pequenininho Sabe? Aquela técnica meio antiga Mas ela já fazia ali uma projeção 2D Numa superfície de um cenário Então essa ideia de usar a câmera E o efeito da câmera como referência Já tava acontecendo Inclusive na ideia de profundidade de campo Então tem algumas obras que você começa a ver Essa ideia de Porra, alguns elementos do fundo não estão tão nítidos, né? Então é muito legal ver Essa transferência dessas coisas Já acontece há muito tempo Então super exposição É quando a parte clara Está muito estourada E a parte escura Está numa iluminação mais ou menos normal Eu gosto de pensar desse jeito, né? E a sub-exposição é quando a parte Que deveria estar muito estourada Está com uma iluminação normal E as partes que seriam em sombra Estão muito escuras Então a super exposição Vai estourar tudo que for branco Tudo que for muito claro E a sub-exposição Vai deixar tudo escuro Aquilo que não tiver muito claro Então essa é uma coisa Que funciona bem legal Pra você tentar fazer algo diferente E é isso aí, galera Manda ver nos estudos Manda ver em conhecimento Também é muito importante Isso você pode pesquisar Você pode conhecer Você pode ir atrás também Tem muito recurso por aí na internet Vá caçar Vá ver essas coisas Mas quem sabe A gente não pode fazer uma série Sobre esse tipo de coisa também, né? E essa é a nossa Zarya de Overwatch Eu espero que vocês tenham curtido mais Este vídeo aqui no canal Do Palavra Nerd Pessoal Tentei aí fazer o meu melhor Pra representar a personagem Tentei acertar no rosto dela Me digam aí se eu consegui Se eu cheguei perto Se falta um pouquinho O que é que eu posso melhorar Eu adoro ter o feedback de vocês aqui E a gente se vê no próximo vídeo, galera Muito obrigado Valeu e falou! Tchau, tchau!